Bom, neste vídeo irei explicar como conseguir os 100% dos itens das cápsulas no jogo Dragon Ball Budokai 3. É uma tarefa que exige paciência e que tem muitas nuances, partes que não são lineares, que você não tem como confirmar com toda certeza. Que você sempre vai ter que depender um pouco da sorte, da aleatoriedade. Bom, para começar ensinando como se conseguem todas as cápsulas, é bom explicar primeiro as três formas que o jogo tem de se conseguir cápsulas. Essas três formas são. A primeira, que é você jogando o modo história. Jogando o modo história, você desbloqueia as técnicas dos personagens que são disponíveis no modo Dragon Universe. Como, por exemplo, Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Yancha. Esses personagens que tem o modo história, as técnicas deles você vai encontrar no modo história. Então, por exemplo, do Goku, o Kaioken, o Super Saiyajin, o Saiyajin 3, o Saiyajin 4, que já é uma técnica meio secreta, mas que você consegue no modo história. O Kamehameha, o Punho do Dragão, o Kamehameha Teletransporte, a Genkidama. Todas técnicas que você consegue jogando no modo história do Goku, sem precisar do shopping. E também as fusões, Gojeta, pera aí, voltamos aqui. Gojeta, Gojeta Super Saiyajin 4 e Super Vedito, que são fusões que você também consegue jogando no modo história. No caso da Vedito, você consegue jogando normalmente no modo história. É só você enfrentar o Super Buu e antes de enfrentar ele, o Kaioshin vai te entregar a cápsula. Ele nunca vai te entregar outra técnica, o Kaioken ou qualquer outra. É sempre apontar a Vedito pra você usar ela contra o Super Buu. Agora, por exemplo, o Saiyajin 4, você vai ter que zerar uma vez o modo história. E conseguir, antes de enfrentar o Super Buu, você vai pra uma outra área do mapa e enfrentar o Broly. Enfrentando o Broly, você vai desencadear uma linha alternativa do modo história. Mas você também só consegue ela zerando mais de uma vez o jogo. Mas também é algo linear. Depois que você zera uma vez, fica disponível. É só fazer o objetivo e pronto. Eu estou falando muito dessa coisa de ser algo que não muda, imutável. Pois existem cápsulas que aleatoriamente vão mudar. Eu gosto de chamar essas cápsulas de cápsulas de ligação. Pois são itens técnicas que tem alguma ligação com o personagem. E que às vezes vão aparecer no modo história e às vezes não irão aparecer. Por exemplo, não tem o modo história do Goten no jogo. Mas o Kamehameha do Goten, você às vezes encontra no modo história do Goku. Na saga Buu, você às vezes vai encontrar o Kamehameha do Goten. Mas não é uma coisa confirmada. É aleatório. Às vezes você vai achar, às vezes não. Não tem aquela coisa linear. Mesma coisa no modo história do Gohan. Técnicas do Goten você encontra também. Por exemplo, também no Goku, você também vai encontrar técnicas do Ki de Goku também no modo história dele. E por ligação no modo história do Broly, você também encontra técnicas do Ki de Goku. Mas aí também é uma referência até do jogo. O Broly tem raiva do Goku por causa do Goku criança. Então ele vai encontrar as técnicas dele por essa ligação que o jogo tem. E por aí vai. Algumas são óbvias, como por exemplo, o Vegeta você vai encontrar técnicas do Tranks. Pois o Tranks não tem modo história e o Vegeta é o pai do Tranks. E outras são mais misteriosas, como por exemplo, esta do Broly. Você normalmente não pensa muito nessa ligação, mas tem. Esses itens, em geral, você encontra segundo a saga do jogo. Por exemplo, o Goten é a saga Buu. E também tem as transformações dos vilões. Estas transformações dos vilões, no caso do Frieza, do Cell. Então, você também vai ter um pouco de aleatoriedade. Mas geralmente você vai encontrar na saga deles, antes da luta final contra eles. E aí vai variar. Às vezes você vai encontrar a primeira forma do Frieza, a forma final do Frieza. O Frieza 100% de poder. É totalmente aleatório. Às vezes você vai encontrar no modo história do Goku. Às vezes vai encontrar no modo história do Vegeta. Ou do Gohan, criança. É bem aleatório, não é uma coisa linear. Uma coisa que eu recomendo é, antes de clicar no ícone da máquina, da cápsula, no mapa. Você salva o jogo, vê a cápsula. Não é a cápsula que você quer. Volte ao modo história. Carregue o save que você guardou antes de fazer isso. E vê se mudou a cápsula. E vai por aí tentando. Outro exemplo, no caso aqui. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui o Yantia. O Yantia, no caso, não vai estar disponível. Mas o Yantia, ele, é na saga dele que você consegue a Semente dos Deuses, a Senzumbin. E aí você vai encontrar três níveis de Senzumbin. A nível 1, nível 2 e a completa, que recupera toda a sua vida. E ela você vai encontrar antes da luta contra o Dr. Makigero. Por que você vai encontrar ela antes dessa luta? Porque no anime, o Yantia que vai entregar esse item na saga Cell. Então, tem essa ligação. Mas assim, você não pensa na Senzumbin, pensa logo no Yantia. É uma coisa assim, que você tem que pesquisar na internet e tudo mais. Não é uma coisa muito óbvia. Por exemplo, se tivesse o Mestre Karim, o Yadirob, faria mais sentido. Mas, no caso aqui, é o Yantia. Essas cápsulas são as que você consegue. Pelo modo história, devagando pelo modo história. E aí tem as cápsulas, que são as Breakthrough. Essas cápsulas, elas englobam todas as técnicas dos personagens. E aí, você vai, pra conseguir elas, primeiro você tem que conseguir a dos personagens que tem o modo história. Você, Heon, você pega todas as esferas do dragão. No caso, por exemplo, do Goku. Por ele jogar quatro sagas, o jogo divide, mais ou menos, as esferas por cada saga. Então, por exemplo, no Goku tem duas na saga Saiyajin, duas na saga Cell, duas na saga Frieza e uma na saga Buu. Por último, geralmente, você vai ter que vasculhar o mapa. É até bom você, também dependendo da aleatoriedade, encontrar primeiro o radar do dragão. Em todo o mapa do modo história, você tem a opção de achar o radar do dragão. Mas aí você também tem que ficar caçando no mapa, as esferas do dragão. Quando você completa o modo história, zera ele, o Shenlong vai aparecer e você vai pedir um desejo a ele. Vai ter três opções de desejo. A que você deve escolher é a do Breakthrough. É um item que você não consegue no shopping e nem no mapa do jogo. Você vai precisar desta cápsula aqui, que ela engloba todas as técnicas do personagem. É a cápsula que eu considero o tipo mais útil. Porque ela é uma que você vai só equipar um item e pronto. Tem todos. Tem saiyajin 1, do Goku, 2, 3, 4, Kamehameha e tudo mais. Pois nesse jogo, os itens são limitados por slot. Então você tem que sempre escolher ou quer todos os saiyajins ou todas as técnicas do Goku. É sempre uma... Você sempre vai ter que ficar fazendo um racionamento de itens. Isso sem contar os outros itens, que aí você nem consegue equipar com o Breakthrough, infelizmente. Aí você vai ter que fazer mais racionamento. É uma parte do jogo que eu acho que poderia ser melhorado. Tanto que no Infinity Ward corrigiram isso com cada grupo de cápsulas tendo um slot separado. E por último, que eu considero as mais difíceis, são as cápsulas do shopping. Essas cápsulas do shopping, você vai depender única e exclusivamente da aleatoriedade. No caso, uma aleatoriedade dentro de uma proporção matemática. Por exemplo, aqui temos quatro ataques. Este último aqui, o mais caro, é um Ultimate Move. Aqui sempre irá aparecer um Ultimate Move. Mas até aparecer o que você deseja, você vai ter que entrar e sair do shopping várias vezes. Pois é aleatório. Não é como se tivesse aqui elencado todos os itens. É uma lista aleatória. Você tem que entrar e sair do shopping até conseguir. No início é tranquilo. Você contém pouca porcentagem. Óbvio, fácil sim você conseguir vários itens. Mas quanto mais afunila, quanto mais fica próximo dos 100%, mais difícil fica de se conseguir os itens. Até antes de você tentar achar os itens no shopping, você primeiro precisa procurar o upgrade dos itens que vão aparecer. No caso, no modo história do Vegeta, vocês antes de uma luta na saga Saiyajin vão explorar no mapa até encontrar o Black, o Silver e o Gold Membership Card. São como se fosse graduações para melhorar os itens do shopping. No início, os itens que aparecem são bem limitados. E com o tempo aparece até o Breakthrough dos outros personagens. Mas é também bom informar que os Breakthrough dos personagens que não tem modo história, para você desbloquear, você faz entrando no shopping. No caso, o Android 16 e todos os personagens que não tem modo história. Depois que você consegue todos os Breakthrough dos personagens do modo história, os outros personagens ficam disponíveis no shopping. E aí você vai ter que... Até essa parte do Breakthrough é tranquilo. É só entrar e sair até comprar eles. Mas esses outros itens, ataques, golpes ultimate, e esses itens amarelos e verdes, você vai ter que entrar e sair muitas e muitas vezes. É de tirar a paciência, é bem chato. Então, coisa que se você não ligar para fazer o 100% do jogo, não é necessário fazer. Mas se você quiser o 100%, achar legal aqui, também... Pô, completar o jogo é sempre bom. Você vai ter que ter bastante paciência. Eu até recomendo entrar... É... Se demorar muito para aparecer algum item novo... No caso, quando aparece um item novo, ele tem um emblema escrito aqui, New, em cima do ícone. Se demorar muito para aparecer itens novos, recomendo ligar e desligar o videogame, entrar de novo e, novamente, tentar achar os itens. Mas, infelizmente, não tem fórmula mágica. É sempre assim. Vai ter que entrar e sair do shopping para conseguir os itens. E muitos itens você só consegue assim no shopping. Como, por exemplo, a fusão Gotenks. É um item que você só consegue no shopping. Você não consegue de outro jeito, não tem modo história para conseguir. É só shopping. E essas capas, em geral, muitas delas também são só no shopping. Vai ter que ter bastante paciência para conseguir. E também dinheiro, uma informação também importante. No shopping, as cápsulas custam dinheiro. No caso, o zen do jogo. E aí, para você conseguir bastante zen, é a melhor forma de jogar o torneio de artes marciais. Lá você, com ganho no torneio, você desbloqueia torneios mais fortes. E vencendo o torneio mais forte, o último nível, você vai conseguir bastante. Ou, pelo menos, o mínimo necessário para comprar muitas técnicas. E aí, vai ter que jogar o torneio, entrar no shopping, comprar item. É uma parte bem cansativa do jogo. Mas é isso. Se quiserem mais explicações específicas de cada parte do jogo, comentem aí. Ah, eu não entendi muito bem o Breakthrough. Ah, eu não entendi muito bem o torneio. Como é que consegue dinheiro no torneio, ou os itens do shopping. Se quiserem, comentem aí. Que eu faço uma parte 2 desse vídeo, dando enfoque as partes que ainda ficaram faltando uma explicação maior. Pois, realmente, é bastante coisa a ser falada deste jogo aqui. Bom, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho